Pois não? Fica à vontade, fica à vontade. Pessoal, são só três os princípios da ótica geométrica, três. O primeiro nós já estávamos usando. A luz propaga-se em linha reta. Isso, propaga-se em linha reta. A luz propaga-se em linha reta. Me dá um exemplo aí na tua vida que tu confirmou isso aí. Fica à vontade, meu amor. Me dá um exemplo aí que tu confirmou. Bacana. Qual é a outra? Ótimo. Isso. Tu vê, bacana você ter falado isso. Geralmente a galera fala da boate. Ah, professor, eu vi lá o laserzinho verde passando na minha frente na fumaça. Mas o amigo fez assim, vou te provar, professor. E realmente, se o cara faz isso e tu não me enxerga, é a prova de que a luz é em linha reta. Se a luz fizesse curva, né, ela ia driblar a postila e eu ia continuar vendo a minha cara. A mesma coisa que o amigo falou. Ah, se eu vejo uma sombra e ela está com o formato do corpo, é porque a luz respeitou o formato do corpo. Ela não driblou o corpo, né. Certo? Então é isso. A sombra dos objetos prova que a luz é em linha reta. O fato de esconder atrás do objeto opaco e o cara não te vejo e tu fica ali. Putz, está o cara lá ainda. Então, na verdade, isso prova que a luz é em linha reta. Mas talvez para o cara não ter como duvidar, quando o cara vê um show na TV ou quando o cara vai para a balada e a fumacinha está no ar e o cara acende os laserzinhos lá, né, as luzinhas coloridas, então o cara vê na frente dele a luz passando em linha reta, né. E se tu vê a luz fazendo uma curva maluca na tua frente assim, olha cara, chama o padre, porque a coisa está feia. Certo? Eu digo, claro, que a luz pode sofrer desvios, mas fazer uma curva no ar sem motivação é muito delicado. Mas, um exemplo clássico. Quem é que nunca viu numa estrada, né, um asfalto num dia quente, a sensação de que o asfalto está molhado? Né? E isso é o momento em que a luz faz uma curva. Mas tem um motivo para ela fazer uma curva. O ar quente é menos denso, sobe, não é isso? Aí, quando a luz que vem da parte alta da atmosfera vai chegando em regiões onde o ar está mais aquecido, ela consegue andar mais veloz. E aí ela vai sofrendo pequenos desvios à medida que ela vai... Vai pegando uma cidade maior e vai sofrendo desvios. Quando essa luz atinge teu olho, tu tem a sensação de que ela vem do asfalto, essa luz. Mas não, ela vem da parte alta da atmosfera que está se mexendo. E aí dá a sensação de ter movimento, dá a sensação de ter água ali naquela região. Certo? Aliás, não se esqueçam que quando a gente olha a superfície da água, a gente está olhando a luz refletida pelo céu. Certo? Quando a gente olha a superfície do mar ou a superfície da água, aquela luz ali, ela está vindo do céu. Aliás, por que em dia que está chuvoso o céu fica acinzentado? É porque o céu fica cinza. Não é que a água ficou cinza. Concorda comigo? Certo? Então é importante saber disso. Quando tu olha para essa situação aquecida, a luz que atinge o teu olho não veio só do asfalto, veio também da parte superior da atmosfera, ou tu fica confuso e tem um efeito da miragem. Agora tu imagina isso num deserto com sede. Vai matar o cara. O cara vai olhar, meu Deus, a água finalmente. E aí começa a correr para aquilo e nunca chega e nunca chega, porque está iludido pela física. E aí pode morrer pelo excesso de esforço físico, que não precisaria ter sido feito, até chegar de fato à fonte verdadeira de água. Então por isso que essa ilusão pode causar grandes problemas. Outra coisa muito comum nos marujos é o cara ter tido alucinação de nave alienígena, ou de luzes no céu. No mar ocorre o efeito contrário. As camadas de ar às vezes estão na parte superior do mar, e aí a luz que veio de um refletida de um navio, por exemplo, ela vai indo para regiões de menor velocidade da luz, e a luz vai sofrendo desvios, e lá o navio a 100 quilômetros de distância, cara, olha, meu Deus do céu, cara, olha lá na nuvem, meu Deus, luzes tremelicantes lá, mas na verdade não, é a luz que veio de um navio que está a 100 quilômetros de distância, e ele não está vendo o navio, a luz foi sofrendo desvio, chamado refração, e essa luz então que vem das nuvens, na verdade, está vindo de um navio, que está distante lá, e o cara acha que é alguma coisa sobrenatural. Então o cara acha que tem uma... Às vezes dá para ver o navio, se a coisa for bem perfeita, o fenômeno, tu consegue ver o objeto. Pô, que imagem aquela lá no céu, um navio flutuante. O cara vai pensar que é um disco voador, né? Não vai pensar que o navio está voando, né? Certo? Não vai imaginar, se não estudou ótica, que é um fenômeno ondulatório, que é um fenômeno físico. Um de tudo aconteceu, há tempos atrás, esse fenômeno, que foi filmado, apareceu no RBS, os caras filmando a ilha, e além da ilha normal, apareceu uma outra ilha, deslocada, uma segunda ilha que não existia, devido a essa conjunção de fatores, temperatura do ar, refração da luz, e a câmera, baixe depois que é o caso da internet, ponte fantasma, alguma coisa desse tipo. Aliás, ilha fantasma, né? Tu vai ver esse fenômeno bem legal. Certo? Ficou famoso, né? A galera comentou bastante isso, porque para o leigo ele acha que é um absurdo, que é um fenômeno paranormal, mas é um fenômeno absolutamente normal. A luz propaga esse linha reta, vimos que ela pode sofrer curva, mas nós vamos estudar essa curvinha que ela faz, que é chamada refração. É isso aí, já para tu te acostumando com a nomenclatura. Refração. É o desvio que a luz sofre, ao mudar de meio de propagação. Aí tu poderias falar para o senhor, mas ela não mudou de meio de propagação. Mudou, foi do ar quente para o ar frio. Não é isso? Certo? Bom, a luz propaga esse linha reta, é o primeiro. Primeiro, os raios de luz, os raios de luz são independentes. São independentes. O que será que quer dizer isso? Os raios de luz são independentes. Ou seja, me dá um exemplo no dia a dia que me confirma que a luz que chega no meu olho, os diferentes raios de luz não atrapalham um ao outro. Ah, por quê? Quando tiver alguma coisa na metade da tua cara, eu ainda vou conseguir ver. Não sei se dá para entender. Aquele exemplo que tu deu com a parede em cima, que se botar uma parede em cima, ela vai frustrar embaixo. Ó, quer ver? Entendi, entendi. Entendi o que tu falou. Olha só, se eu estou olhando para alguém de vocês, estou vendo vocês com precisão, a luz que vem dela e dela deixou de entrar no meu olho? Não. Esse, aliás, tem luz vindo da refletida da Luísa para cá, mas com certeza, tu está vendo, João? Então tem luz passando por aqui, indo para o teu olho. Essa luz que vem dela não é atrapalhada pela luz que cruza a nossa frente. Concorda? Então o fato de eu ver o mundo como eu vejo já é prova suficiente de que os raios de luz passam um pelo outro, não param nem para dar oi. Certo? Então a luz que vem daqui, a luz que vem dali, a luz que vai para lá, para cá, a luz que está sendo refletida assim, 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 elas não se interferem. Por isso que a gente diz que os raios de luz são independentes. Não é justo, né? Outra, duas lanternas, tá? Está escuro, duas lanternas. Escuro, escuro. Aí tu ilumina com uma lanterna aquela parede. Com a outra lanterna tu ilumina aquela outra parede. Quando os raios de luz se cruzarem, vai atrapalhar ou vai ajudar? Não vai fazer nada porque os raios de luz são independentes. A iluminação que uma lanterna vai gerar não vai influenciar na iluminação que a outra lanterna vai gerar, sendo que elas estão iluminando paredes diferentes, apesar dos raios de luz estarem se cruzando. Apesar disso, só para te preparar o teu coração lá para o terceirão, nós vamos ver que o filho da mãe de um físico descobriu que luz com luz pode dar escuridão. Sim, o experimento de Jung. O Jung, o professor de... Exatamente. Só que não tem o... O do Jung não tem U, né? O do Jung da física tem U. É Jung ou U-N-G. Só essa a diferença. Esse experimento de Jung, o cara prova que luz com luz pode dar escuridão. Olha que loucura. Mas é porque ele fez uma situação muito específica para isso acontecer. Nós vamos estudar futuramente. Por enquanto, para a gente, os raios de luz são totalmente independentes. E o último princípio da ótica geométrica, que também é muito legal e importante para vários fenômenos, é o fato de eles serem reversíveis. Os raios de luz são reversíveis. O que será que quer dizer isso? Ser reversível. Se um raio fez um caminho de ida, um outro raio, se jogado exatamente em cima do que foi, vai voltar pelo mesmo caminho. Isso tem uma consequência muito interessante. Sempre que tu estiver olhando uma pessoa no olho, através de um espelho, ela também está te vendo. Obrigatoriamente. Porque se existe luz que foi, um raio de luz vai vir e vai voltar pelo mesmo caminho. Cuidado, gente. As pessoas têm que enxergar para poder funcionar. Eu estou te falando isso porque o aluno, às vezes, é do mal. Quando a primeira vez que eu falo isso, eu falo dela, bem feliz. Ah, o raio de luz vai e o outro volta. Então, se uma pessoa está se olhando, está olhando outra pessoa no olho, as duas estão se vendo. Professor, e se uma delas for cega? Porra, cara! Quebra a minha aula! Não enxerga aí, não enxerga. Aí viola a lei. Aí nesse caso... Mas outra, não é que os raios de luz não foram reversíveis nesse caso. É que uma pessoa não estava habilitada a ser sensibilizada pela luz. Beleza? Aí o cara tem que se defender. E de certa forma foi uma colocação provocativa, mas inteligente. Ele disse, não, peraí. Então, e se eu tiver um deficiente visual de outra pessoa? Não. Nesse caso, um não vai estar vendo o outro. Outra coisa que tem que tomar cuidado. Tem espelho, que é espelho para quem está do lado do espelho. E para o outro lado é vidro. Famoso interrogatório do filme norte-americano, né? Certo? Está lá o policial espancando o bandido, né? Para ele falar. E a galera está curtindo o bambolê lá atrás, né? Do vidrinho. Por que o bandido se enxerga no espelho e não enxerga a galera que está atrás daquele vidro espelhado? Claro, a luz onde ele está é fortuna. E lá atrás tem uma luz bem fraquinha. Mais ou menos como a gente não enxergar as estrelas agora. Tem tudo a ver, né? Então, o importante... Com certeza, para quem está na sala de interrogatório e reflexão, que está sendo importante, né? Para quem está lá na parte escura, é a refração que está ajudando a enxergar. Os raios de luz são reversíveis. Olha, dá para a gente fazer desenhos que representam esses princípios. A luz é a linha reta. É assim que eu vou representar ela, então. Uma linha reta. E a setinha só diz da onde para onde ela está indo. Os raios de luz são independentes. Se dois raios de luz se cruzarem, ó... Continua um reto. Continua um reto. Isso não muda nada. O raio de luz é reversível. Imagina uma superfície refletora. Se um raio de luz foi nesse caminho, se eu pegar outro raio e jogar em cima desse, ó... Ele vai voltar absolutamente pelo mesmo... Ou seja, aquela superfície... O espelho não está pensando, né? Ah, o raio veio de lá. Ah, vou refletir assim. Opa, opa, esse veio daqui. Vou refletir diferente. O espelho não pensa, ele age. Concordas comigo? Por isso que a gente tem que supor que um objeto inanimado não poderia refletir diferentemente a luz só porque ela veio, né, pelo lado diferente. Bacana isso, então, ó... Essa começou a ficar a parte mais importante. Desculpa. Tem como o ser humano modificá-lo para o desenvolvimento do ângulo? Na verdade, o seguinte, ó... Existem materiais em que a reflexão da luz pode ocorrer de uma maneira especial. Nós vamos estudar esses fenômenos mais delicados. Se bem que eu acho que nesse curso vai dar para citar. A gente vai ver alguns fenômenos esquisitos que a luz sofre dependendo do material que a gente usa. Por exemplo, turmalina. Turbalina, né? Ou turmalina? Turmalina, né? É, a pedra é turmalina. O cara... A turmalina é uma pedra... É... Que ela é transparente. Então tu corta uma fatiazinha de turmalina e faz a luz passar por ela. Ela é esquisita, cara. Ela deixa um raio de luz se refrata do jeito normal. Mas um raio de luz se refrata de um jeito extraordinário, que a gente chama. Que não obedece às leis que eu vou te comentar agora. Então existem situações onde os raios de luz sofrem um fenômeno um pouco diferente do esperado. Mas nós vamos estudar rapidamente essas situações pontuais. Até agora nada de mais, né, galera? A luz é na linha reta, os raios de luz são independentes, os raios de luz são reversíveis. A partir disso, nós vamos começar agora a ter um monte de coisas muito legais acontecendo. A primeira coisa que eu quero fazer para a gente poder usar os princípios da ótica geométrica é te explicar por que que na tua retina agora eu, Otávio, estou pequenininho e de cabeça para baixo. Por que que eu estou estampado na tua retina de cabeça para baixo? E por que... Nós vamos estudar também, pensar, né, como que tu me enxerga de cabeça para cima se a tua máquina fotográfica, que é o teu olho, está me fotografando de cabeça para baixo. Tem a ver com o cérebro, exatamente. Ô, galera, uma câmara escura, o que seria isso? Uma caixa de sapato, por exemplo, fechada. Aí tu pega um palitinho de dente, faz um furinho bem pequenininho numa das extremidades da caixa. A outra parte da caixa pode recortar o fundo dela e colar papel vegetal no lugar do papelão. Ou papel manteiga, que ele é... Ele é o que, o papel vegetal com papel manteiga? Opaco, transparente ou translúcido? Translúcido. Será que a luz... Passa. A luz passa organizadamente ou passa meia boca, assim, embaralhando? Embaralhando um pouquinho, né? Tu não consegue pegar o papel manteiga ali, colocar na frente da tua cara e ver exatamente quem é que está lá do outro lado, né? Só se tu chegar muito perto. Então ele é translúcido, transparente, é que passa organizadamente translúcido, sofre embaralhamento. Esse papel vai servir como a retina do teu olho. Aí tu pega, tu viu, cara, uma experiência bomba, né? Caixa de sapato, papelão, corta o fundo, coloca o papel vegetal, vai gastar 10 centavos na pelaria. Faz um furinho. Não pode ser com uma agulha, com palito de dente é melhor. Beleza? Tampa o teu quarto, tampa todo o teu quarto, deixa ele bem escurinho, abre só uma frestinha da janela e aponta aquele orifício com uma árvore que está lá na rua. Para ter o espanto, tu vai enxergar a árvore de cabeça para baixo aqui no papel vegetal. As crianças, elas ficam loucas com isso, né? Porque elas não conseguem entender como que a porcaria da árvore apareceu de cabeça para baixo lá se é só uma caixa de papel com um furo, caramba. Que porcaria é essa? A ideia é simples, galera. A luz anda, então a luz que sai do pé da árvore e passa pelo orifício só pode atingir a parte superior da caixa. A luz da linha reta, pô. E a luz que sai da copa da árvore e passa pelo orifício só pode bater na parte inferior da caixa. então pronto. É só porque a luz da luz é da linha reta. Eu também entendo que deva ser difícil para te acreditar que agora o minho está no fundo do teu olho de cabeça para baixo. E é através dessa imagem revertida, né? Invertida é que tu enxerga o mundo. Mas teu cérebro faz a reversão para ti na boa. Eu não vou entrar em discussão porque isso gera muito problema, mas só para tu saber que existe. Investigando as pessoas a respeito de como é o fenômeno da visão, descobriram que algumas pessoas processam a imagem de forma diferente de outras, mostrando que ela não reverte a imagem. Ou seja, ela enxerga o mundo de cabeça para baixo. Mas isso é uma doença, aliás, não é doença, é uma característica assintomática, ou seja, não tem sintoma. É mais ou menos como uma pessoa enxergar uma outra cor e querer descrever essa cor. Ou seja, desde bebezinho, ele vê as coisas de cabeça para baixo, mas não quer dizer que ele ah, eu vou pegar a apostila. Ah, não dá. Ah, não, cadê o teto? O teto não está aqui. Ou seja, desde bebezinho, ela já corrige isso na ação dela. Mas ela enxerga diferente da gente. Isso é possível perceber por ressonância magnética do cérebro em pesquisas científicas. Mas bacana saber que existe isso, né, cara? Que existem situações que as pessoas realmente têm uma realidade, uma visão da realidade diferenciada da nossa. Tu falar pra ela que talvez ela possa ver de cabeça para baixo, ela vai se tocar que ela veja de cabeça para baixo? Não, ela é... Quando tu entrevista essa pessoa, ela... Não, eu vejo assim e tá perfeito o meu mundo. Como é que eu vou saber como é que a outra pessoa enxerga, entendeu? Não tem como. É isso que é louco. É isso que é louco. Mas eu só tô te comentando isso pra que de repente um dia tu vai ler, né, e vai achar um absurdo e tal, mas cientificamente isso tá confirmado. Que essa característica pode ocorrer. Galerinha, esse ângulo e esse ângulo, o que que tu pode falar pra mim? São congruentes. São iguais, são congruentes, só PV, né, oposto pelo vértice, concorda comigo? Imaginem vocês, então, que o centro do objeto está alinhado com o centro da imagem. Isso aqui era um objeto, a árvore. Aquilo que tu enxerga no fundo da caixa não é o objeto, é a imagem. Concorda comigo? A gente chama aquilo, então, de imagem. Se essa linha está bem no meio dos objetos, então vocês devem concordar que esse ângulo tem que ser igual a esse. Então, portanto, esse ângulo também tem que ser igual. Então, esses triângulos são semelhantes, tem ângulos internos iguais, e triângulos semelhantes tem seus lados pro. Então, eu vou chamar de O a altura desse objeto, vou chamar de I a altura da imagem, tudo bem pra vocês? Vou chamar de P a distância do objeto até o orifício, P de posição, e vou chamar de P' O que é P'? A posição da imagem. P é a posição do? P' posição da imagem. Isso aí é pra sempre agora. Pra sempre. P, posição do objeto. P' posição da imagem. Concordam que o P é a altura desse triângulo da esquerda? E o P' é a altura do triângulo da direita? Por semelhança de triângulo, a base desse triângulo dividido pela base desse outro triângulo é igual a altura do triângulo dividido pela altura do outro triângulo. Não é? Proporção entre os lados. Eu tive quatro meses desse tipo de aula e eu não sabia que era uma semelhança de triângulo. Onde é que vinha? Tu vê, é uma coisa simples. Eu também não me falaram que era uma semelhança de triângulo. O senhor falou, Otávio, é assim, ó. I sobre O é igual a menos P' sobre P. E pronto. Acabou. Aí depois de velho é que eu, pô, mas sobre esse triângulo, cara, que desde a oitava série eu entendo. Por que não me mostrar a origem, né? É isso aí. Bacana. Ah, o senhor está diferente. Não, né? Se eu inverto um lado esquerdo da igualdade, eu inverto o direito e continua igual, né? O que mais? Ah, o negativo. Aí, ó. O colega ajudou, ó. Tá vendo? A imagem ficou de cabeça. Pra mostrar que a imagem está de cabeça pra baixo, a gente bota o negativo ali. Certo? Aí se eu for fazer a conta, esse é positivo, esse é negativo. Divide a negativa esquerda, né? Pra poder dar negativo à direita também. Certo? Beleza? Então a fórmula, eu vou botar um menuzinho ali. Aliás, pensa comigo, essa é a primeira fórmula, então, que apareceu pra gente, hein? I sobre O é igual a menos P' sobre P. Galera, por incrível que pareça, é isso que eu, cara, dá até a impressão que realmente existe um criador consciente que fez as coisas. Porque essa fórmula que serve pra câmara escura, o nome disso aqui é câmara escura, essa fórmula que usa pra câmara escura, é bom essa fórmula, né, cara? Quatro coisas, eu te dou três e peço uma, é o que eu posso fazer, pelo amor de Deus. Essa fórmula vai servir pra espelhos esféricos e pra lentes esféricas, a mesma maldita fórmula em situações aparentemente completamente distintas, né? Essa fórmula vai nos acompanhar até o final do ano. Te pergunto uma coisa, se o objeto tinha um metro e a imagem tinha meio metro, quanto é que dá essa divisão? Meio metro e um metro. Divide. Meio metro, dá zero por meio, né? Era 0,5, metro por metro corta, né? Tudo bem? 0,5 dividido por 1 dá 0,5. O que significa, então, quando eu divido a imagem pelo objeto? De certa forma, eu estou medindo a ampliação. Se deu 0,5, significa que a imagem era metade do objeto. Se o objeto mede um metro e a imagem mede três metros, quanto é que dá a divisão? Três. Quer dizer que a imagem é três vezes maior. Claro, claro, quando eu faço uma divisão, eu estou comparando o número de cima com o de baixo. Uma divisão é ver quantas vezes o número de cima cabe no de baixo, é maior que o de baixo. Por isso que I sobre O nós vamos chamar de A. A de ampliação. Então, ampliação, em alguns livros, pode se encontrar também como aumento, aumento linear, ou ainda, aumento transversal. Então, tu vê, cara, o cara pode te perguntar de três maneiras diferentes isso. Aumento, aumento não, né? Aumento transversal. Aumento. Ah, estava certo. Aumento. Está certo. Ampliação, aumento linear, ou aumento transversal. Os três nomes que se dá para esse A. O que é o I? Vamos melhorar. Vamos melhorar. O I é a altura da imagem. Porque a imagem é a coisa que eu vejo, né? O I é a altura da imagem. O que é o O? Isso. Nada de objeto. A altura do objeto. O que mais? P. Que é a distância entre o objeto e o... Perfeito. Distância do objeto é o orifício. No caso, posição do objeto. O que é o P? Obrigado. P'. É a posição da imagem. Eu evito ficar escrevendo essas coisas assim, né? Porque eu acho que não vale a pena. É uma certa forma perda de tempo. Porém, alguns alunos pegam mais fazendo a cópia na aula. Então, é por isso que às vezes eu escrevo. Embora eu evite escrever assim tão detalhadamente as coisas. Legal. Olha, claro que vai ter questão teórica na prova. Então, bacana para o cara que tem dificuldade às vezes no cálculo. Vai ter questãozinha teórica, um somatóriozinho que fala de fontes de luz e aí bota um pouquinho de meios óticos, né? O paco, translúcio transparente, um somatóriozinho da UFSC. Posso também na parte teórica cobrar os princípios da ótica geométrica. Às vezes eu faço até uma questão discursiva. Fale quais são os princípios da ótica geométrica exemplificando. Bem tranquilo. E a primeira continha já está registrada também. A câmara escura vai aparecer. Com certeza. Fica à vontade, minha querida. Amém. Amém. Amém.